Bem-vindos todos e volta aqui ao canal Contabilidade MQ, sou o Felipe e vou fazer um vídeo rápido para vocês. É um vídeo, na verdade, mais voltado para os meus alunos que estão cursando o Finanças Zoom comigo. Na atividade que eu passei para eles hoje, para fazer hoje, eles vão fazer análise de alguns fundos de investimento usando algumas das ferramentas que a gente estudou na disciplina. Então, o que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão fazer o login na Economática, lembrando que quem for aqui da UFPB é só conectar em alguma rede de internet aqui do CCSA, é o nosso Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Então, quando vocês fizerem um login na Economática, vocês vão chegar aqui, vai aparecer essa área, vocês vão aqui em Screening, vão selecionar Fundos, em Fundos, vocês vão selecionar Ações e Abrir. Ele está filtrando todos os fundos que tem na base da Economática. Você vem aqui, Classificação Ambima, vamos selecionar alguns. Eu vou querer que vocês façam só com Ações. E aí, vocês vão colocar um filtro e vão escolher o tipo de fundo que vocês querem com base na classificação da Ambima. Vamos colocar, por exemplo, Ações e Iniciativo, por exemplo. Você escolhe qualquer um, você pode escolher Ações e Dividendos, FGTS, Indexado, Ativo, Investimento no Exterior, Ação Livre, Setorial, Small Cap, Sustentabilidade, Governança, Valor, Crescimento. Qualquer um, vocês escolhem o que for melhor para vocês, que vocês se identificarem mais. Então, eu vou escolher esse aqui, Iniciativo, vou dar OK. Ele retornou aqui 165 fundos, que tem na base Economática, que estão classificados como ativo. Eu vou colocar um filtro aqui no retorno, retorno em 36 meses. Inserir filtro baseado nessa coluna, com o botão direito do mouse. Vou escolher aqui que ele não é nulo, ou seja, quem não tiver retorno nos últimos 36 meses, ele tira da base. Então, sobraram agora 133 fundos. Desses 133 fundos, vocês podem colocar outros filtros se quiserem. Por exemplo, tem aqui a data de início da série. Vocês podem colocar, por exemplo, fundos que têm 10 anos, por exemplo. Eu coloco um filtro aqui, baseado na data. Maior que, bota 1º de janeiro de 2009. Só tem fundos aqui que iniciaram a partir de 2009. Você pode colocar o filtro que quiser, que seja maior que 2009, menor que 2009. Na verdade, era para eu ter colocado menor que 2009 aqui, eu coloquei maior. Mas, beleza, vocês entenderam a ideia. Vocês podem colocar o filtro que quiser aqui, quanta de cotistas, quem tem cota negativa, ou quem tem cota, quem teve retorno negativo nos últimos 24 meses, vocês tiram, por exemplo. Fique a seu critério colocar as restrições, os filtros que você quiser. Beleza, feito isso, eu quero que vocês, com base nessas informações que estão disponíveis aqui, com base nessas informações que estão aqui, aí é importante que vocês coloquem filtros adicionais para diminuir a quantidade de fundos, vocês vão escolher 4 fundos. Desses 4 fundos escolhidos, eu quero que tenha, que vocês peguem no mínimo um que é de um bancão, de um banco grande. Aí vocês vão ver aqui, ó, quem é a gestora. No mínimo, eu quero um bancão. Por exemplo, aqui, caixa. Vocês vão pegar um fundo que seja de um banco grande. Aqui eu tenho caixa, tenho Itaú, certo? Vão escolher um fundo bradesco, vou escolher um fundo de um banco grande, e os outros 3 podem ser qualquer um que vocês quiserem. Pronto, feito isso, fecho aqui essa parte. Vocês vão vir aqui no maisinho novo, escolheram os 4 fundos, aí vão agora em lâmina. Aqui na lâmina, vocês vão clicar aqui em fundos, aí vão colocar fundos de ações, e vão salvar essa lâmina aqui, certo? Vocês vão fazer isso para cada um dos fundos que vocês escolheram. Salva a lâmina sempre. Aí salva em PDF, de jeito que você quiser. Lâmina de novo. Aqui, ó, vocês têm perfil de alocação. Aqui tem algumas informações adicionais também sobre o fundo. Esse fundo aqui a gente vê que ele tem um retorno muito parecido com o Ibovespa, apesar de ser classificado como Ibovespa ativo. Provavelmente ele deve cobrar uma taxa de administração relativamente alta e não entregou tanto resultado assim para ser um fundo ativo. Eu peguei um fundo aleatório, certo? Não olhei nem qual era o fundo. Vi agora que é um fundo do Itaú. Beleza, feito isso também, salva para cada fundo em PDF, ou do jeito que você achar melhor, no Word, Print, o que você quiser. Colocar num PowerPoint. E aí vocês vão analisar os indicadores quantitativos de todos os fundos. Pegue os indicadores quantitativos, por exemplo, Sharp, Alpha, Volatilidade, o que vocês quiserem. Na verdade, não o que vocês quiserem. Todos esses indicadores quantitativos que a gente viu em sala de aula, analisam. E aí seleciona quem foi o melhor fundo com base nessas informações que vocês pegaram. Quem foi o melhor fundo? Seleciona ele. A partir daí, você vai procurar informações qualitativas sobre o fundo. Com base no artigo que a gente leu sobre avaliação de fundos, com base nas informações que a gente discutiu em sala de aula. Vai lá no site do fundo, lê informações de regulamento dele, busca informações qualitativas e faz uma análise geral. E aí depois, na aula, cada um vai apresentar os seus resultados e nós vamos discutir se valeria a pena ou não investir em determinado fundo. Certo? Vocês podem, por exemplo, olhar se eles estão muito concentrados em uma ação específica. Esse fundo aqui, por exemplo, Esse 40% são empresas com menor peso. Ele tem 10% em Itaú, que talvez não seja um peso muito forte. Vale, eles tem Bradesco também. Então já tem aqui 16% em setor financeiro, mas ainda tem IRB. Tem Banco do Brasil, tem B3, tem Itaúsa. Eles têm muito investimento financeiro em bancos. Bancos, resseguradores, coisa do tipo. Então, talvez esse seja um ponto que vocês podem explorar nesse fundo como uma vantagem ou uma desvantagem. Beleza? Então é isso aí. Lembrem de se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo com os seus colegas que usam a Economática. Beleza? Obrigado. Até a próxima.